E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Chrono Clans. No vídeo passado a gente fez alguns eventos opcionais aqui para poder pegar as techs do Zoa e do Cache. E a gente fez alguns eventos com Viper para poder pegar uns tals que a gente não conseguia pegar antes lá na Viper Meme. Agora a gente vai dar um pulinho aqui no Hydra's Mesh, para poder dar uma olhada em que a gente se faz mais alguma coisa opcional aqui. Há alguns anos quando todas as hidras foram extintas, este posto ficou coberto por um espesso nevoeiro. E as águas tornaram-se poluídas e ácidas. Mas a verdadeira causa disso foi nós humanos. Temos devastado a flora e a fauna. Espero apenas que não venhamos a nos arrepender depois de toda a destruição que causamos. Garotado, o que vocês estão fazendo andando por estes pós anos com essas roupas tão leves? Malditos amadores, não esperem que os um salvem quando morrerem por conta do envenenamento. Música Música Se inscreva no canal. Isso não te parece estranho? Eles estão brigando entre si próprios? Isso é muito unilateral. O que faremos agora? Ajudá-lo. Parem. Não são colegas? O que vocês estão olhando? Ele não é um de nós. E nem vocês. Acabaremos com ele mais tarde. Então, eu quero dizer que estou aqui. 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 Ele está atacando. Obrigado por me ajudarem. Vocês bibas ser corajosos. Isso bibo é um símbolo de meu agradecimento. Essa bibo é fruta antiga, a qual cresce apenas na terra antiga. Viper recebeu uma fruta antiga. Eu não sei se ela é bibo de seu gosto, mas esta fruta tem gosto bom. Se ficarem sem, não fiquem receiosos em pedir por mais. Eu tenho em abundância e devo amar vocês por me ajudarem. Tenho fatura de fruta antiga, não fiquem receiosos em pedir. Eu não sei se ela. Eu não sei se ela. Eu não sei se ela não sei se ela. Eu não sei. Eu não sei. Ei, 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 vocês devem estar loucos em andar por essa floresta sem vestes protetoras. Tem um conjunto extra comigo, pegue-o e dessa forma serão capazes de andar pelo pântano sem o perigo de ficarem feridos. E aqui a gente recebe vestes protetoras. Com isso a gente consegue caminhar no ácido sem ser danificado. E tome cuidado com os monstros aias pretas no interior da floresta. De fato, nós ainda não exploramos aquelas partes, não sabemos ainda como chegar lá. Se vocês querem ir mais a fundo da floresta, precisa do equipamento apropriado e de meios de controlar aquelas plantas estranhas. Colar no enorme buraco e com tudo. Humanos, humanidade. Tem a impressão minha ou bugou o jogo? Eu acho que bugou. Vamos lá. Ah, o jogo bugou Vou fazer o seguinte aqui Reinicina Enquanto a morada A paliza A paliza A paliza A paliza Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Acho que eu vou até dar uma pesquisada depois pra ver se tem algum foro, alguma forma de evitar esse bug aqui. Às vezes é o problema do emulador também. Fazer o seguinte aqui, eu vou pegar o baú e o item lá que o cara me deu e eu vou sair daqui. Depois eu vou tentar testar o memory card em outro emulador pra ver se resolve esse bug que deu aqui na caverna. Vou botar tudo. Tchau, tchau. Tchau. Agora vamos lá pra home watch. Tchau. 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 Agora a gente vai colocar o Cache novamente Na verdade vou colocar ele só pra poder fazer uma coisa que eu esqueci de fazer no outro vídeo Vou colocar a deck dele Axiomatic 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 Agora vou colocar meu time principal Tirar ele e colocar Max Aproveitar que eu estou aqui e fazer duas coisas Tirar o Max E Golofaus Cap E aí 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 Tchau. Tchau. Aê, Marujo. Você sou eu? Nem mesmo se atrevo a associar a si mesmo comigo. Está sendo um tolo, Fago. Você é patético. Também tive a possibilidade de me tornar um barriga de gelé como você próprio. Já estou sabendo do plano. Nós levaremos esse navio junto com o Jiniki para Marboli e banharemos toda a ilha com sua canção, no volume máximo. Assim que os espíritos dos sonhos acordarem, derrotaremos eles um por um. Meu navio? Os Elves? Esse navio não pode mais arpar. Eu não consigo comandá-lo. Ha! Quem está te pedindo isso, afinal? Escutem, colegas. Esse navio não é mais os Elves, e sim o SS Invencível. Ajustem o curso para Marboli e manterem suas posições. Inútil. Espere e verá. Vamos, pessoal. Estamos indo tomar de volta a nossa bela ilha de Marboli. Sim, faremos isso. Abby. Abby who? Abby who? Abby who? Como dito Você nem mesmo sabe disso? O desejo de retornar para a casa deles está levando esse navio adiante Referência aos semi-humanos? Logo que chegarmos a Marvulia, Nick começará seu consenso Temos que fazer de tudo para acordar aqueles monstros do pesadelo deles Até logo, Pago Recuperei minha razão Você pode fazer o mesmo Hehe, parece que eles finalmente conseguiram Contemple meu povo, Marvulia está logo adiante Pois bem, está na hora de começarmos a trabalhar Deriva, deriva, deriva De quantos sonhos eu despertei Quantos amanhãs se passaram Os dias quando a vitória significava tudo Aonde chegar um fim Os amigos de ontem tornam-se os inimigos de amanhã Assim incluem os dias repletos de traição e inimizade Quando alguém alcança o topo Tudo o que lhe resta é sua inevitável queda O topo não se perdido As inumeráveis feridas entronam com decorações de glória Ao invés disso começaram a doer Ah, terei eu acordado? Onde será que estou? Poderia existir o túmulo dos navais? Que dizem estar situado escondido nos mares? Onde será que está? Que dizem estar situado escondido nos mares? Que dizem estar situado escondido nos mares? Que dizem estar situados escondidos nos mares? Onde estou? Então, estou completamente só Apenas desertos para aqueles como eu Traído por aqueles em que confiei Mortos estão todos meus amigos com os quais compartilhei meus sonhos Sozinho, sem nenhum amante Para compartilhar minhas mágoas Nessa direção Há alguém lá? Ou aqui? Serias tu, minha doce salvadora? Sim, másculo marinheiro Serias tu, não uma mera donzela Mas sim, uma donzela dos mares? Tu está surpreso? Apenas alguém tal qual te ajudaria um humano como eu É vossa minha eterna gratidão Doce sirena dos mares Fora apenas a coisa certa a ser feita Por que estar sozinho aqui? De onde vem tais feridas que aflige tanto a ti? Essa é uma história muito triste para ser contada a alguém tão bela Se tu desejas não falar de tais coisas Eu não irei Não hei de forçar-te a contá-las para mim Ao invés disso, afável senhor Posso eu inquiri-los sobre o mundo dos quais viestes? Chega, isso já basta Mas que miserável e pesarosa história tu tens Tu não mais precisarás lutar O mundo de onde vieste é desprovido de qualquer forma de prazer Prazer? Caro Marinho Deixai-me ouvir a canção de que tu mais gostas Uma esplêndida canção de um mundo longínquo Desconhecido para aquelas como eu Uma canção? De tal coisa nada sei Por qual razão tu ouvirias meus cânticos Linfa de Tuniana? Certamente não há nada a ser ganho disso Mas que pobre e feliz homem tu és Canções são o deleite da alma Quando alguém está triste As canções gentilmente envolvem suas tristezas E quando alguém está feliz As canções estão lá para compartilhar suas alegrias Essa é a mais íntima essência de uma canção Assim como dissestes Infelizmente cantar não tem relevância para mim Há muito tempo esqueci como chorar e como rir Ponto é realmente nostálgica Eu sinto como se já tivesse ouvido essa canção antes Em algum lugar há muito tempo Uma misteriosa melodia a qual lhe banha em um brilho caloroso Esta é uma preciosa canção transmitida de geração em geração em minha ilha Ela parece ter alcançado o vosso coração O qual nada sabe dessa canção Agora faça-me uma promessa Retribua-me por tê-lo salvo Cantando tal canção para mim Espere, tal coisa não posso fazer Não posso a diferenciar, não irei Por favor, prometa-me conceder esta única petição Espere, não se vá Como pensei? Sou incapaz de tocar esta música Tu pareces preocupado Quem serias tu? A nossa irmã não haverá de aparecer outra vez até que tu cantes Por favor, te imploro Ensine-me como cantar Música e canções não são algo que tu possas ensinar ou aprender Elas são coisas que tu deve sentir na alma Primeiro tente tocar as notas Isso é terrível Isso está vazio De toda emoção Tu não precisa ser um bardo Contando que expresse os vossos sentimentos Os pensamentos de vosso coração Que palavras não conseguem expressar Deixe vosso instrumento contar-nos O que tu desejas nos dizer Música e canções não são as notas Música Bem melhor, continue assim Tu és homem gentil Podemos dizer que isso Podemos dizer isso pelo som que tu quisestes Tu conseguiste Ai, está tolando-se divertido Música 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 Obrigado pelo insubstituível e o presente que você deixou para trás. Então está feliz que eu vim. Embora ela tenha dito aquilo, eu também fui incapaz de cumprir a promessa que eu tinha feito às vezes. O sonho dela também é o meu. Elvis, prometi nunca mais usar esse ataque novamente, mas não há como evitar isso. Por favor, peça o perdão. Dessa vez eu te protegerei. Pago quebrou o selo do Invencível. Então tudo bem, mostrarei a vocês como sério eu posso ficar. Está na hora de eu me libertar em Marbur. Marque. Marque. Exilio. Beleza, aqui a gente vai ter um evento pra fazer em madrugue, só que vou deixar pro próximo vídeo pra não ficar muito frio, já tô morrendo de sono de madrugada já, próximo vídeo então a gente continua aqui, valeu o que terá assistido e até a próxima.